Fala galera, beleza? Eu tá agindo aqui de novo galera, hoje eu tô trazendo uma novidade aqui ó, em primeira mão, acabou de sair aqui no blog da SCS Softman, que na próxima transição vai sair bitrem galera, isso aí, vai sair bitrem na próxima atualização, eu tô aqui no site, vou deixar aqui na descrição o link do blog, se você quiser dar uma passadinha no blog e ver como é que vai ser, pra você poder ler mais ou menos aqui ó, aqui tá falando galera, que... Que muitos fãs pediram, a comunidade pediu muito, pediu muito pra poder botar bitrem no jogo galera, e eles tão atendendo a gente galera, tão atendendo a comunidade, só que pelas imagens aqui galera, que tão postando aqui ó, tá vendo? Não vai ser articulado mano, vai ser tipo um reboque, dá uma olhada aqui ó, vai sair pro, tanto pro American World Truck, quanto pro American Truck, tá vendo aqui as imagens ó, isso aqui são as imagens que eles postaram aqui no blog galera, o link vai estar na descrição pra você dar uma passada. Vai ser uma atualização gratuita, acabou o que eu tô lendo aqui ó, não vai ser DLC, vai ser atualização, então na próxima atualização aí, já deve sair bitrem no jogo mano, beleza galera? Se você gostou da notícia, se inscreva no canal, deixa o like no vídeo, compartilha pros seus amigos também, até o próximo vídeo galera, fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho